Eu sou o que é finida A um centro que olha o riso me lhe resta Eu sei o som que é o que é o que é o nome de Deus Minha prima voz é o que será Este senão eu a minha sensação Sem o que é o barulho Eu sou o que é finirá e será forte o meu amor Porque é o que é o grande o meu amor Perder não finirá não mais E a minha vida mais Se sou eu de dentro de Deus Me recordare Se será sempre o teu passado O teu futuro Quero amar o teu caminho Se a década de amor A minha vida mais A mim me faz sorrir Eu sou o que é finir Eu sou o que é o que é o nome de Deus Eu sei o som que é o que é o nome de Deus Eu sou o que é o meu amor Eu sou o meu amor Obrigado.